Deixa-me ver isto Mano, que cheiro Ei, ó, pessoal Ela pegou na minha lanterna e enfia-me pela cu adentro, mano É mesmo karma Faz um pouco de baba no canto da boca Sou só na boca Vou ter que tirar a câmera Vou ter que por aqui, no lugar do chat E o chat vem para aqui Minha lanterna enfia-me pela cu adentro, mano É mesmo karma É, mas Gabi Eu só ficava no canto da boca Sou só na boca Depois que nós fomos no ápice A rasgar aquilo que a força toda E me dar de ladinho Já estamos assim? Está tudo desfibrado, já aqui Agora a parte que vai secar é a pila Vai ficar bem fininha Era assim, agora vai ficar assim Por que é que tu andaste a fumar, mano? Estou bem contente por conseguir despachar esta parte Ai, a banho Agraçar o passegueiro da amosco? Dá, imagina Coisinha de antebraço Mas não é muito Mão no pescoço E é assim, branjo, é o desmaias Gafa de água em cima dela Uma Oh Oh, não, não Colega, irmã Vai 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 Boa Que pedregulho O que está o caralho? Eu só senti a ativação do músculo Boa Boa Oh Anyone want to sound a lesson I don't want anyone to know the lesson I don't want anyone to know the lesson I never know I never saw Gostou as beijas de novo com esta merda? É isso Obrigada Oh 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 Que foi esta merda, meu Tu és um p****** burra, André De não matar o Jaime Tu és um p****** André Oh Mano, ele não se transformou como assim O p****** passa Não! Não, Jamie! Não, puto! Não, puto! Mano, eu nem vou comentar. Olha, olha. Oh, mano. Lindo. Esse é um canal... Com 300 subs. Eu vou deixar aí o link, se alguém quiser subscrever. O rapaz pode estar aí a dar o grind para crescer.